Quando Cristo expirou De contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois Envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Para essa luz Venha agora os braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A nossa Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda O seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre para louvar a Deus E cantar ao seu São Senhor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje lhe prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém Amém Para sempre Amém 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 Tá na hora, amigo Vem Vem agora Vem agora Desfrutar Jesus tira Tua algema Ele quer Te libertar Cristo aceita A qualquer um Pecador Aceitou-me Com carinho Hoje Hoje Livre Livre Hoje Estou Hoje Estou Hoje Estou Livre Hoje Estou Livre Amém Aleluia Deus Só quer Hoje Estou Livre Hoje Estou Livre O que está acontecendo É o que na vida está Vem o grande trono branco Onde Cristo Irá julgar Desde o céu e o inferno Para resolver Decida hoje Cristo Que salva Você Hoje Hoje Estou Estou Livre Aleluia Deus Deus Só quer Só quer O nosso Bem Hoje Estou Livre Livre Amém Hoje Estou Para sempre Amém Amém Para sempre 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 Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos Exaltando A Único Deus Amém A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus De amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Oh Aleluia 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 Venha Comigo agora E vamos juntos Cantar Esse mundo Desesperado Doar Sofrer Procurando Uma saída Um melhor Viver Não encontra Fica a penar Jesus pode Ainda Perdoar Venha Comigo A Ele Vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Vamos juntos A Ele cantar Aleluia Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia Venha Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus A poder A poder No sangue De Jesus A poder Sangue Sangue Carmesse Purificador Sangue Puro É Puro Sim No sangue De Jesus A poder Não temas A tempestade Vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais Vencer 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 Com Deus Clama agora Pelo sangue De Jesus No sangue No sangue No sangue De Jesus A poder A poder No sangue No sangue De Jesus A poder No sangue Sangue Carmesse Purificador Sangue Sangue Puro É Puro É Puro No sangue De Jesus A poder Sangue Carmesse Sangue Purificador Sangue Sangue Puro 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 No sangue De Jesus A poder A poder A poder A poder Deus tem feito grande obra quanto à glorificação! Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja repartidas, como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui 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 Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja repartidas, como o de fogo aqui descer Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Deus, eu vou orar Vou te pedir Pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir Nossas ações As tuas mãos Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e entrego tudo em suas mãos Muitos anos pra vencer o Deus já ordenou É o Senhor É o Senhor Cante o hino De vitória O memória Não pode Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Se alegre Tua bênção Tua segura Ninguém toma, Deus entregou, Deus entregou, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Deus entregou, 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 Deus entregou Ele é o vencedor Ele é o Senhor Ele é o vencedor Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a pé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo O homem sofre porque quer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a pé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Só Ele é A gente canta A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente um igual não há Eu te convido Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Desesperado a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh Oh Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como Benenoa Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como Benenoa Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, 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 aleluia, aleluia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu estou aqui. Fim meu caminho. Fim meu caminho. Fim meu caminho. Lá. Fim! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tchau 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 I was lost, couldn't find my way But then I heard Him from within He who died for my sins He spoke my name, then I saw His face Yes, I've seen His eternal glory I felt His hand when I was a strain I never knew until then What His love truly meant I was lost, but now I'm found by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He is the Lamb and He is the Shepherd He's the burning flame within my soul The fire in my heart He is my joy, He is my song He is right when all is wrong He's my Savior and the light in the dark Oh, I know I'm on a long and hardest journey It is a narrow and a winding path But He is always there Through hope and despair And when I'm lost, I'm always found by His ways By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He will never let me down He will help me stand my way He is always there Oh, I know He will be one Oh, I know He will be one He will never let me down He will help me stand my way Oh, I know He will never let me down By His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord Yeah Oh, oh, oh It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who gave me this courage What torch lights my feet It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who brings light to the morning What flame lights my way home It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel I know I am loved so Now I remember to see praise It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel It's always been you, Jesus It's always been you, Emmanuel Who saves me from trouble? Who can see me truly? It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel It's always been you, Emmanuel In all things In all things In all things You're working it out Working it out In all things 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 You're working it out Working it out For the good Of those you call Of those you called according to your purpose For the good Of those you called according to your plan Well, you are working You are working for the good You are working You are working for the good In all things 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 You are working it out Working it out In all things In all things All things In all things In all things You are working it out Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I need to find out how I can give in to faith Place my hands to pray God will lead the way Cause all shit smells worse in the summer So pray when I come through the gates Hallelujah Hallelujah Yeah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?